Oração aos que morreram de Covid-19 Jesus, meigo e divino Mestre, esta hora angustiosa é bem um símbolo de nossos erros e crimes. Através de avatares tenebrosos, mas Vós, Senhor, sois toda esperança, toda sabedoria, toda misericórdia. Abençoai nossos espíritos neste momento ríspido e doloroso. Só avisai o tormento das almas ainda inconscientes no seu amor, que nos convida ao crescimento espiritual. Desconhecendo-lhe nesse instante o avará de liberdade do crescimento. Aliviai, magnânimo Salvador do mundo, todas as nossas mágoas pungentes, nossas dolorosas amarguras. Aliviai, magnânimo Salvador do mundo, todas as nossas faltas pungentes, nossos dolorosos desrespeitos às vossas leis. Concedei-lhes repouso aos corações angustiados e doloridos, antes do novo regresso ao plano espiritual, e para que tenham força de sintonizarem com as forças do bem, ao adentrarem ao mundo espiritual, e, antes do retorno, a trama escura das reencarnações no planeta do exílio e das lágrimas dolorosas. Que eles possam, Senhor, refazerem-se suas energias psíquicas, tomando consciência de que são filhos de Deus, filhos da luz. Acenda a luz da consciência, Senhor. Desperte-os para Deus. Ilumine-os para os caminhos do bem. Acenda a luz da consciência, Senhor. Desperte-os para Deus. Ilumine-os para os caminhos do bem. Eles já não são mais, Senhor. Os vaidasos déspotas de outrora, o desencarne por problemas pulmonares, sabemos, ó Mestre. Aliviam-lhes as culpas e dão-lhes mais lucidez espiritual. Por isso, vos pedimos, ó Mestre, Senhor Jesus, permita por acréscimo de sua misericórdia. Posso sintonizar com os seus mentores ao se desprenderem da matéria, buscando as instâncias espirituais que lhe fazem jus. Mas com os corações inclinados ao bem e à piedade ensinados na vossa doutrina de amor e redenção. Que os desencarnes, sob o peso das provações amagas e remissoras, pois seus sentimentos se espiritualizem a caminho da vossa verdade e da vossa vida. Senhor, envolvi esses corações todos que partiram, Jesus, nesse momento de uma comoção mundial. Despertai-os para a luz do amor, para a luz da misericórdia, da compaixão e da compreensão. Que possam, Jesus, acenderem para as instâncias espirituais de repouso e refazimento para que tornem-se, em breve, trabalhadores da luz, trabalhadores do bem. Abençoai-os, Jesus. Iluminai-os. Hoje e sempre que assim seja. Essa prece é uma prece adaptada da oração de Lívia em A Dois Mil Anos, capítulo 10, nos derradeiros minutos de Pompeia. Editora Febre, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Amani. Nós fizemos a adaptação para o mundo e as situações que estamos vivendo agora, nesse momento tão dramático para a humanidade. e as situações que estamos vivendo. E as situações que estamos vivendo agora, e as situações que estamos vivendo agora, Nós fizemos o módulo de Márdia.